A Beleza A Beleza A Beleza A Beleza A Beleza Brilha que te quero, luz andaluz, massa como o nosso amor Nossa linda juventude, página de um livro bom Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raio Claro como o sol raio Maravilha Juventude Do teu tesouro, joia marrom, raça como o nosso amor Nossa linda juventude, página de um livro bom Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raio Claro como o sol raio Canta que te quero, cais e calor